A ideia do espetáculo é que seja o meu coração. Você entra dentro do meu coração. Tanto que o público pode acompanhar meu batimento cardíaco em tempo real. Que loucura. E é alto meu batimento cardíaco. Na apresentação em São Paulo, que foi o início da turnê, oscilou entre 135 a 150. Minha esposa quase morreu me olhando. Meu Deus do céu, deve ser um pânico mesmo. É, porque tem toda a adrenalina, as histórias. Mas o que eu queria é que o batimento cardíaco é como um detector de mentira. Se você está se emocionando ou não contando aquelas histórias. Eu queria que o público pudesse ver o que eu estou sentindo. Que não é fake, não é uma pose. Eu realmente estou mergulhado na fertigem, na instabilidade emocional, que é reviver histórias. E eu combato o romantismo. Acredito muito mais na gentileza. Cabinejar, quando você diz que está em construção, ou está se desconstruindo, ou se reconstruindo, o que você acha que é importante nesse processo? Que vai somar para você? Porque você foi um precursor nessa questão de usar artifícios femininos no seu próprio corpo. Eu me lembro de você com a unha pintada. Eu também não posso lavar a louça, porque eu vi tempo. Eu me lembro. Isso há anos atrás. Isso há mais de 10 anos. O que ainda precisa mudar em você? O que vai fazer diferença nessa mudança para você? Para você ficar melhor? Porque esse deve ser o objetivo, ficar melhor. Exato. A precipitação. Eu tenho melhorado a minha precipitação. Que é não querer adivinhar o que o outro quer. Você acredita que intimidade é conhecer tudo do outro? E você se acha dono do outro. Dono do improvável, do desconhecido do outro. E deixa de perguntar. E deixa de se interessar. E deixa de ter curiosidade. É um paradoxo, porque quanto mais intimidade você tem com alguém, mais você não tem o direito de falar pela pessoa. Ou seja, aceitar que a pessoa pode mudar de opinião a toda hora. Nós entendemos o amor como se fossem gostos consolidados, cristalizados. E você tem uma postura arrogante. E eu cito alguns exemplos, até bem banais, como, por exemplo, se a pessoa pede um copo d'água, você vai lá e oferece uma limonada. Ela pediu um copo d'água. Ela sabe o que é melhor para ela. Qual que é a sua fantasia napoleônica de acreditar que ela quer uma limonada, que limonada é melhor que água. Você quer tanto agradar o outro, que esquece de escutar. Que rola uma certa arrogância, né, também. Você esquece de escutar. É verdade, esquece de escutar. Faz todo sentido. Qual que é o grande problema dos casais? Um não escuta o outro. Um acredita que o outro quer aquilo. E entra numa telepatia que só gera distorção. Então, o que mais costuma acontecer é, mas você disse isso. Não, a pessoa não disse aquilo. Você pensou que ela queria aquilo. É tudo um jogo de adivinhação mórbida. Porque é muito mais fácil ouvir. Só que isso se torna mais difícil. que é desmanchar a sua idealização. Você quer que outra pessoa seja a sua parte, a sua extensão. É uma simbiose. Por isso que o ciúme cresce quando você passa a fazer tudo junto com o outro. Não dá pra fazer tudo junto. Pelo amor de Deus. Você tem um final de semana. Em que você não trabalha. O casal precisa almoçar junto, jantar junto, sair de noite junto, no dia seguinte almoçar junto, jantar junto, sair junto. É uma blasfêmia se alguém falar, eu vou sair com um amigo meu. Eu vou sair com uma amiga minha. Porque o casal tem que fazer tudo junto no final de semana. É assustador. Você não tem mais individualidade, você não tem mais identidade, você não cultiva mais seus amigos. Seus amigos passam a ser amigos de casal. Você só sai de casalzinho. E é casalzinho por etapas. Se você está começando o relacionamento, você sai com um casal recente. Se você tem filhos, você sai só com um casal que tem filhos. É uma máfia. Você não quer isso mesmo. Mas é horrível. É horrível, mas é real isso que você está falando. Porque se você... Também imagina o contrário. Se você sai com um casal com criança e você não tem filho, você vai ter uma impaciência horrorosa com a criança. E aí, acho que em nome de não querer essa impaciência, é mais cômodo você sair com um casal que tem filho. Porque aí você... Eles não podem nem te criticar, porque eles também têm os problemas deles. Mas você não é nem tão amigo daquele casal. Isso aí é mais que os cômodos, né? Se o casal não tivesse filhos, você não estaria saindo com aquele casal. Você nem olharia para aquele casal. Não, Deus me livre. E aí você... Você deixa de lado os amigos solteiros. Ah, aquela expressão maldita segurar a vela. Os amigos solteiros são os mais divertidos. E é muito mais fácil um casal de amigos querer destruir a sua relação do que um amigo solteiro. Quem salva o seu casamento é um amigo solteiro. Sempre que casais se encontram, o que costuma acontecer, Leda? Um fala mal do outro assim que se despedem. O pior é que você fala, óbvio, e é muito engraçado você falando, sabe? Mas é verdade isso. Nossa! Como ele tratou a sua esposa, a relação deles anda mal. Eles mal se falam, mal se olham. Um não segurou a mão do outro. Você entra dentro de casa e é torpedido para qualquer lado. É um arsenal contra o casal que você até há pouco estava rindo com. E um amigo solteiro, não. Um amigo solteiro, se tem alguma crise, eles falam... Eles são muito mais naturais, espontâneos. Falam... Nossa! Vocês hoje estão soltando fagulhas. Eles expõem o que enxerga o solteiro. Talvez seja por isso que se evite o solteiro, né? Para não ter na cara a realidade. Verdade. Já o casal, o outro, guarda tudo debaixo do tapete. Mas é uma rinite alérgica. E eu acredito nas relações imperfeitas. Ou seja, que tem humor, que tem autocrítica, que tem a humildade da terapia. Eu não gosto dos projetos messiânicos para o amor. A terapia de casal. Maravilhoso. Mas se você está no relacionamento recente, não tem sentido fazer terapia de casal. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina. Tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir, com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. O canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.